Dar com vocês em um pequeno passeio pela minha pequena floresta aqui na laje do cantinho de casa Tem muita novidade, muito bacana aí, algumas curiosidades E eu espero que esse vídeo aqui te incentive também a começar de repente aí A cultivar algumas frutíferas na laje da sua casa Eu sou o Márcio, você está no cantinho de casa, então chega de uma lação E bora para o passeio, pessoal! Começar mostrando aí para vocês o pezinho de abacate Alguns brotos aparecendo Geralmente, pessoal, as flores elas dão nessa região aqui, tá? E se você não tomar cuidado aí com a questão de acros Ela não produz, o abacaxi acaba não produzindo, tá, pessoal? Os pezinho de abacaxi Os pezinho de alface também, pessoal, uma dica para vocês também, ó Quando o seu pé de alface começa a crescer assim, ó Está na hora de você cortar ele, por quê? Ele começa a ficar ruim, ele vai ficar com aquele sabor amargo Então o que você vai fazer? Você vai ir cortando ele aí Entendeu? Então aqui, ó Ele já até passou um pouquinho da conta, sabe? Esse aqui também eu vou cortar Márcio, como é que eu faço para não ter aí alface o tempo todo na minha casa? O que vai acontecer, pessoal? O interessante da alface é isso Vou cortar essa última moldinha aqui, ó Então tirei o alface aqui, ó O que vai acontecer, pessoal? Não ficou aqui esse caulezinho aqui, ó Aqui vai surgir novas brotações E ele já vai brotar vertical e vai produzir sementes aí para a gente Ali também depois eu vou fazer a mesma coisa Olha que gracinha aí, ó Os pezinhos de abacaxi, pessoal Fantástico, né? Olha só a quantidade de flores do meu pezinho de goiaba, pessoal É muita flor É muita flor E ele está totalmente lotado de flores, tá, pessoal? Inclusive eu já ensinei para vocês Aquela dica para você fazer o seu pezinho de goiaba aí Dar mais flores também Está num vasinho aí de apenas 40 litros e produz sempre Meu pezinho de laranja Deu bastante frutinhos aí Vou mostrar alguns aqui para vocês aqui, ó Vez ou outra, pessoal Acontece isso de algum animal Vim e dar uma pancada aí e cair algum frutinho Mas isso faz parte, tá, pessoal? Inclusive se você quiser fazer com o seu pezinho de laranja Produza frutos aí E floresce Você não pode molhar ele Não pode regar ele todos os dias, não, tá? E o incentivo também é você fazer uma poda dele De formação para ajudar ele A se formar da forma correta aí E produzir mais frutos aí Isso é uma dúvida muito recorrente das pessoas aí, tá? Vou mostrar para vocês o novo xodó Aqui do cantinho de casa Pezinho de pitanga negra aí, ó Como vocês podem ver Veio algum morceguinho aí de noite E arrancou, né, as pitangas Mas já está florescendo de novo aí, ó Ela tem diversas flores aí, ó Isso aqui, pessoal É morcego, tá? Ele vem e come, né? Defeca aqui, tá vendo? O vaso fica com essas pontinhas aqui, ó Ó mais laranjinha que os animais tiram aí Mas isso faz parte, tá? Pezinho de limão tai chi Também Tá com alguns frutinhos aí já também Tá bem aberto, tá, pessoal? A formação dele tá muito bacana Pezinho aí de laranja quincã, pessoal Pra quem não conhece Pra quem não conhece Aquela laranja bem pequenininha Lotada de flores Pezinho de figo Como eu mostrei pra vocês aí Um tempo atrás Como que faz a poda Olha só, pessoal Que incrível Tá lotado De frutinhos Olha só pra vocês verem, ó Aqui tem mais frutinho Aqui tem outros frutinhos, ó Tem muito frutinho, pessoal Tá uma gracinha Depois você tem que fazer até uma limpeza nele Pra deixar ele mais aerado Pezinho, pessoal De limão siciliano Olha a quantidade De frutos Do meu limão siciliano Olha que gracinha, pessoal Tem muito fruto mesmo Tive que dar uma pausa aí Por causa do pessoal Que tá na construção aqui do lado Mas beleza Olha só Tá maravilhoso Então em breve aí Ele vai ficar cheio de frutos aí Pra me mostrar Pra vocês Meu pezinho aí, pessoal De ameixa amarela Também xodó aqui de casa Sempre produz Tem que retirar essas folhas mais velhas, tá? Olha só como é que ele tá bem vigoroso Bem bonito Aqui, pessoal Outro xodó Pé de banana Olha como é que ele tá vigoroso, pessoal Tá bem grande Depois eu vou fazer um vídeo aí Mostrando pra vocês Como fazer a poda Da sua bananeira Porque ela tá bem grande mesmo Já tá na hora Já passou da hora Digamos assim De podar E ele tá muito bem desenvolvido aí Meu pezinho de acerola, pessoal Brotou inteiro Olha só a quantidade de flores Tá lotado de flores E uma dica pra você aí Que quer fazer o seu pé de acerola Produzir mais frutos Que eu vou dar aqui pra você agora A quantidade de flores aí Tem muita flor mesmo Olha só Depois de fazer muitos testes O que eu percebi, pessoal? Isso aí você encontra até na literatura mesmo Quando o seu pé de acerola Produzir flores aí Você vai regar ele aí No mínimo Uma vez por dia Porque você vai incentivar aí A produção De frutos Dessa forma Outra dica também Quando você fazer o controle de pragas Você vai aplicar somente Nas regiões Onde tem pragas Não precisa aplicar No pé inteiro, não Pois assim Você incentiva aí A produção dessas flores E a geração de frutos A partir dessas flores também Aqui, pessoal O pezinho de Amora gigante Não decepciona Produz o ano inteiro Pessoal Vale muito a pena Você cultivar A amora em casa Ela é muito docinha Muito saborosa Ela é bem grandinha mesmo E produz o ano inteiro Aqui, pessoal O pezinho de tomate Que eu mostrei pra vocês Fazendo a colheita E ensinei aquele adubo também Bem bacana O pezinho de manga aqui Com os frutinhos O pezinho de abuticaba, pessoal Que também produz O ano inteiro, pessoal Esse pé aqui É uma maravilha E o melhor de tudo É que o frutinho dele É muito saboroso É muito doce mesmo, tá? Meu pezinho aí De cajamanganão também Muito bacana Produz também O ano inteiro E recomendo demais Você cultivar Cajamanganão em casa também, tá? Como vocês puderam ver Pessoal É muita coisa boa Muita coisa bacana Que você consegue cultivar Em pequenos espaços aí Vou aproveitar aqui O alface aqui Que já vai fazer O almoço aqui Vou comer também Algumas jabuticabinhas aí Espero que esse vídeo aqui Tente incentivar A cultivar frutíferas em vaso Se você quiser Depois diga nos comentários Pra mim Que eu faço uma live aí Comentando quais são as frutíferas Que você pode cultivar em vaso Eu acho que essas dicas Podem ajudar bastante gente aí Eu espero que você tenha gostado também Se você quiser receber um vídeo Parecido como esse Clique no sininho E marque em receber todas as notificações Pois assim que eu criar um vídeo novo Postar ele no YouTube O YouTube vai te avisar Pra você poder conferir também Então um abração aí Pra todos vocês Beijo no coração Um ótimo sábado E fiquem com Deus Tchau, tchau